Você conhecia a gente aqui, como é que você foi reparar? Esse negócio da rádio, veio como? É, da rádio foi o seguinte, eu estava te falando aqui, eu encontrei um rapaz, um colega meu, um grande amigo meu, de infância, reencontrei, a irmã dele entrou em contato comigo, ele é deficiente visual, eu moro em São Paulo, e aí mandei, ele pediu para eu entrar em contato com ele, e nós sempre falávamos de futebol, sempre, nosso assunto era futebol. Ele nem sabia que você tinha trabalhado com dedetização. Não, 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 ele, a gente se convivemos, convivemos juntos aí até meus 18 anos. E depois só lá na frente. É, sumiu, né? E agora, nós nos reencontramos aí, conversando, negócio de futebol, eu lembrei do Carlão, da rádio, que era meu vizinho, conhecido. Falei, ô, Wagner, você não quer fazer um programa de rádio? Eu vou falar com o Carlão para ver se encaixa um horário. Ele era bom desse negócio, já? Ele já trabalhou com rádio, ele já tinha trabalhado com rádio, né? Ele falou, pô, vamos, vamos ver, o Carlão, tem um vozeirão, pelo amor de Deus. Aí, falei com o Carlão, o Carlão, não, pô, tudo bem, dou um horário aí, vocês fazem aí o programa de vocês. Era de música? Não, não, era de futebol. Era futebol. Levar para as pessoas o papo que vocês tinham. É, é, um ênfase para o Ituano e tal, e um bate-papo. Mas esse colega meu, por ele ter trabalhado em rádio, ele achou que ele fosse estrela, que ele era estrela, e não tinha estrela. Eu comecei agora com rádio, né? E parece que ia ter uma mudança no horário. O Carlão Ferraz falou para a gente que iria mudar o horário do programa para adequar com outros apresentadores. Eu falei, para mim não tem problema. Aí fui falar com o Wagner, nossa senhora, ele subiu umas paredes, não, porque eu tenho meus estudos, eu tenho não sei o quê, não vou fazer nesse horário. Falei, você não vai fazer? Ué, daí não vai fazer, né? Então não faz, até logo. Carlão, pode deixar aí que eu faço aí o negócio assim. Encarou assim também. Sozinho. Outro desafio. É. Aí falei com o Carlão, pô, mas... Você ficou quanto tempo fazendo o programa com ele? Com o Wagner, acho que eu fiquei uns três meses. Uns três meses. Deu para pegar bem mais ou menos ali a... Mais ou menos. O traquejo da coisa. É, deu para pegar, deu para pegar. Porque, assim, a gente tinha um entrosamento, e a gente tinha uma certa intimidade. Então, no final do programa, ele me ligava, a gente ficava horas e horas no telefone. Discutindo aquilo. Discutindo aquilo. Eu falei, pô, ô, Carlos, não fala mais isso, não faz mais aquilo. Ô, Wagner, pô, cuidado com o tempo, a gente está extrapolando no tempo. Então, a gente discutia esses negócios. Então, tudo aquilo ficou na minha cabeça. Falei, agora, sozinho, vou fazer. Aí, minha esposa me chamou, falou assim, ó, seu filho está louco para fazer o programa com você. Ah, que legal. Falei, é, vamos lá ver, vamos ver. Ah, mas ele quer falar. Eu falei, mas ele vai falar. Se ele for fazer comigo, ele vai falar. Porque eu sozinho, fazer o programa sozinho, sem ninguém para me auxiliar, é difícil, meu. É chato até, né? É. Aí, coloquei o Pedro. Porque esse negócio do futebol é bem debatido, né? Assim, um dá uma opinião, o outro rebate aquela opinião e fala alguma coisa a mais, né? E fica naquela bate-bola. Falou tudo agora. É bem debatido. Agora, você discutir com você mesmo não dá. Não dá, né? Aí, pô, está dando muito certo com o Pedro. Muito certo. Muito certo. E ele, assim... Ele gosta de futebol também. Gosta de futebol e é dedicado. Ele gosta de futebol internacional. Sim. Meu fraco. Ele entende de futebol internacional. Entendi. E era o meu fraco. Acompanha os times lá da Champions League. A Champions League era com ele mesmo. Aí, tanto que agora, forçosamente, eu tenho que ir atrás, né? É. E estava dando muito certo. Aí, mudaram o horário do trabalho dele. Forfai. Eu falo que sempre que você está na sua zona de conforto, está tudo bacana, alguém vem e dá... Dá uma puxadinha. Dá uma puxadinha ali. Aí, falei com o Carlos Ferraz. Falei, olha, eu não tenho empresário. Como é que faz? Cheguei a fazer... O Sérgio Borda chegou a fazer técnica para mim. Você tem interação com o teu ouvinte a hora que você está fazendo? Às vezes eu tenho. Às vezes eles mandam mensagem no celular. Às vezes eu pego. Ah, não, Carlos, eu estou aqui. Estou ouvindo aqui o programa, tal, o negócio todo. Legal. Manda um abraço aí para mim. É, manda. E você faz a narração do jogo também? Não, a narração não. Você debate ali. Só o comentário. Comentário. Mas durante o jogo? Durante o jogo. O jogo está rolando? Está rolando, o Pedro Carlos, o que que está achando da partida? Mete o pau no técnico. É. Esses dias aí nós andamos falando demais. Aí o ouvinte ficou bravo com a gente, né? Mas o Pedro... É, mas nunca você vai conseguir... Driblar as coisas. Ele falou, não, eu não. Ele é ligeiro. É. É por isso que, assim, eu me sinto até lisonjeado, porque situações que eu não saberia como lidar, ele me ensina a fazer isso. Você não vai explodir com o cara. Mas a gente não consegue agradar todo mundo. Né, Carlos? Não é. Nem Deus. É chato. A gente gostaria, né? Mas não consegue. Nem Jesus Cristo conseguiu. Eu recebo coisas no Instagram ali que eu começo a ler, já não me agradou, eu já bloqueio e deleto, pra não fazer parte do meu dia aquilo lá, sabe?